A visita começou no trecho de ampliação da estação de tratamento de esgoto doutor Hélio Seixo de Brito, no setor Goiânia 2, e se estendeu para outras obras da Saneago. Antes, o governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, foram apresentados a alguns dados. Hoje, as obras concluídas ou em andamento pela Saneago somam 230 milhões de reais. Entre elas está a implantação do tratamento secundário, que vai aumentar os índices de remoção de carga orgânica para 90%. Outras obras importantes são as construções dos reservatórios, que vão atender os bairros Curitiba 1 e 2, e também a implantação do Buster Cascalho, que é capaz de ampliar a vazão da água nas regiões altas de Goiânia e Aparecida.